Esse aumento estava previsto desde a semana passada, aliás, a gente já teve esse aumento na semana passada. Mas acontece que a realidade foi muito além do esperado. Um aumento de até 70 centavos em alguns postos. Dá uma olhada aqui. A gasolina já é vendida a R$ 5,77, muito acima do que o motorista estava pagando. Para nós que anda bastante, está bem puxado, aumentou muito. A diferença é grande. O litro do etanol passou de R$ 3,97 para R$ 4,27. A atualização dos preços é resultado da volta da cobrança do Pisco Fins. A medida passou a valer no dia 1º de março. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha. Em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que previa a reoneração dos combustíveis para recuperar a arrecadação do governo federal. Mas não era para o preço do etanol subir tanto, porque a cobrança do Pisco Fins sobre o etanol é de apenas 2 centavos. Mas nas bombas, subiu 30 centavos. Qual seria a explicação? O sindicato dos postos diz que a culpa é das distribuidoras. As distribuidoras aumentaram bastante, muito acima do previsto pelo governo federal, os preços tanto da gasolina quanto do etanol. A nossa expectativa era que o aumento seria em torno de até de 23 centavos na questão da gasolina. E chegamos a ter postos comprando até com mais de 65 centavos de reajuste no dia 1º. E no etanol, que era para ser uma reação até passar despercebida para nós e para o consumidor, 2 centavos apenas, vieram postos que tiveram reajuste acima de 20 centavos no litro, o que não se prendeu. O importante é que a distribuidora deveria vir explicar por que ela aumentou mais do que eu esperava. E olha que para compensar a volta dos impostos, a Petrobras anunciou no dia 28 de fevereiro uma redução no preço da gasolina nas distribuidoras. Passou de 3 reais e 31 centavos para 3 e 18. Por isso, era previsto que o motorista sentiria menos a volta dos impostos. Não foi o que aconteceu. É de deixar qualquer um contrariado. Até agora não, nunca chega para a gente, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.